E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estou te recebendo aqui para a gente começar o dia juntos, mais um dia de leituras de cartas aqui no canal Lunação, já nesse quadro pela manhã, que está se tornando o queridinho da galera, o nosso Bom Dia Tarô. Então, Bom Dia Tarô para todos nós, pensamentos e sentimentos dele ou dela para você hoje. Então, você começa o dia nessa energia aqui comigo, sabendo como é que está a cabeça e o coração aí da pessoa amada, do ser de luz que você vai mentalizar, e essa consulta da manhã sempre serve para você como um termômetro, como estão as coisas hoje, como é que pode fluir o dia entre vocês, é um dia de mais possibilidades, ou será que o ser de luz está lá meio azedo, não vai querer muito papo, a gente tem a chance de ver como as situações se apresentam aqui na mesa, tá? E como é um tema fixo da manhã, se você participar diariamente, então você vai sempre vendo como é que essa energia se mantém ou pode mudar um pouquinho no dia a dia para você, né? Às vezes um pouco melhor, aí pode ter um dia que não está muito legal, normal, altos e baixos da vida, né? Você tem sempre esse termômetro aqui comigo então, certo? Bom, espiritualidade aqui para nós também, para começar o dia, uma velinha branca, aquela energia de paz para a nossa sexta-feira, de harmonia, né? E Santa Sara também está na mesa aqui nos amparando, nos inspirando, certo? Se for a sua primeira vez no canal, já te convido a se inscrever, o convite que eu faço sempre nessa hora, entra para essa energia, vem para a família Lunação Esoterismo, ativa aí o sininho, se inscreve, deixa o like, vamos deixar o like, turma, isso sempre ajuda o canal, né? Eu sempre peço porque é importante, você que está aqui, que sente a importância, que gosta de acompanhar esse meu trabalho, saiba, o seu like tem um valor muito grande para o canal, tá? E então eu te chamo a participar, né? Faça esse convite, vem me acompanhar aqui no dia a dia, vem me fazer companhia, para mim é uma felicidade ter você, né? Acompanhando meu trabalho, faço esse trabalho com muito amor, me dedico aqui e é muito bacana para mim ter os feedbacks, o que eu leio de vocês aí nos comentários, né? Então já pode usar, falando nisso, o campo dos comentários para deixar aí o seu pedido, a espiritualidade, uma força cigana, a força de Santa Sara, ou deixe o seu nome para a vibração, a gente sempre tem essa conexão aqui também com o sagrado para nos amparar, para nos abençoar nesse momento do dia onde você vem aqui participar comigo, tá? Bom, então nessa leitura da manhã é sempre o tarô e o baralho cigano que eu abro, né? E deixo os montes dessa maneira aqui, né? É um formato de leitura diferente da manhã e outro à tarde, tá? Assim você tem duas formas de ver as cartas comigo. E então aqui você vai escolher, dessa vez esse monte da esquerda, todo lilázinho aqui, ó, inclusive a pedra que é a ametista, certo? Ou esse monte da direita onde nós temos aqui o tarô que é o baralho violeta, baralho cigano azulzinho por cima e a pedrinha aqui da bronzita. Então, veja qual é aqui a pedra que chama mais a sua atenção, a ametista que tá aqui então nesse monte da esquerda ou a bronzita aqui na direita. Vai escolhendo aí, pausa o vídeo se precisar, né? Pra você conseguir ter uma tranquilidade maior na sua escolha. Veja o que a sua intuição te diz nessa hora. Sempre eu dou essa dica, muito importante você ouvir a sua intuição. De repente, você sentir que precisa acompanhar os dois montes, faça isso, tá? Fica aí a seu critério. Então eu vou começar a trabalhar e a gente pega o monte aqui da esquerda primeiro, ok? Esse sai da mesa por enquanto, depois ele volta. E agora, então a ametista fica aqui, pertinho da vela. A gente começa colocando o arcano maior, que a energia maior, que nos dá sempre um ponto de partida, vai ser aqui o clima do ser de luz com você, né? Como é que tá a energia dele ou dela com você hoje? A gente já pode ter uma ideia antes de começarmos, antes de colocarmos a linha dos pensamentos e depois dos sentimentos. Roda da fortuna. Então é alguém com você nessa energia aqui hoje. Isso mostra o que? É uma energia de possibilidades, tá? Então assim, coisa pode acontecer, as coisas podem mudar, reviravolta, aquilo que não se espera pode acontecer, o inesperado, né? Altos e baixos, oscilações de humor também, tá? Então nós temos essa energia aí do ser de luz com você. ao colocarmos agora os nossos arcanos menores e o baralho cigano, a gente sem dúvida direciona melhor essa energia do arcano maior também, tá? Então, lindos pensamentos primeiro. Arcanos menores. Suas cartas são cinco de copas, o rei de paus, vou descer um pouquinho da câmera, gente, sempre aviso antes, né? Uma questão de educação, né? Pra não chegar mexendo assim no vídeo sem te falar nada. Então, cavaleiro de pentáculos também, conhecido como ouros e um oito também de pentáculos aqui. Bom, então gente, vamos lá. Pensamentos dele ou dela hoje com você. É alguém que tá se sentindo um pouco triste, né? Tá pensando a respeito do que não tá indo bem, as coisas que não estão fluindo, de repente estão bem entre vocês o cinco de copas, né? Então, onde a gente tá vibrando mais no negativo, olhando mais praquilo que dá errado do que pro que dá certo, uma questão de foco, né? Então, as lamentações, de repente mágoas, tristezas, ressentimentos entre vocês. Alguém que tá pensando, né? A respeito dessa situação então presente entre vocês, ou seja, um emocional que não tá fluindo tão bem quanto pode fluir, tá? E aí o que que eu vejo? O rei de paus ali, já olhando pra esse cinco de copas, olha só, o rei ali de paus, né? Olhando ali pro garotinho aqui do cinco de copas e falando, ô, ô, você aí das taças, vem cá, senta aqui jovem, deixa eu falar com você, deixa eu te passar um conselho, o rei de paus que é o conselheiro, tá? Então, é a sabedoria do rei de paus pra lidar com essa situação negativa aqui do cinco de copas, né? E aí é a pessoa pensando a respeito de se poder reverter uma situação que talvez não tá legal com vocês, porque aí vem o movimento, a busca do cavaleiro de ouros aqui, né? Alguém que chega com algo a te oferecer ao cavaleiro de ouros, né? Só no Pocotó, Pocotó chegando e dando um presentão aqui, entregando um presente, né? Então, vem o cavaleiro de ouros que pode simbolizar o quê? A procura, né? E a pessoa se esforçando, vejo a pessoa aqui mais dedicada, pensando a respeito da importância disso, de se dedicar mais à relação, de tomar mais cuidado com as coisas, se fazer mais presente, se for aquela pessoa, o ser de luz aí que anda meio omisso, né? O ser de luz aí fugitivo, então, é a pessoa voltando, se colocando mais ao seu lado, querendo tratar das emoções, então, assim, a pessoa realmente querendo dar magnada, pensando em dar magnada aí nas coisas entre vocês, é esse giro da roda da fortuna, né? Que pode ser, como eu falei, assim que eu virei essa carta, a reviravolta, reverter uma situação negativa, tá? Então, vejo ali o ser de luz pensando muito a respeito disso com você. Vamos no baralho cigano agora, complementando essa linha dos pensamentos. carta da âncora, tá vindo aqui pra você, também o urso, o chicote e a cruz, tá? Então, o que que nós temos, além do que o tarô já comunicou nos pensamentos, pelo baralho cigano agora? o pensamento dele ou dela de se firmar na vida com você, de ajeitar a situação, né? estabilizar o emocional aqui na âncora, tá? Tem uma pessoa que talvez esteja numa energia de ciúme com você, essa é uma possibilidade, tá? O urso traz um pouco dessa questão do ciúme, um pouco também do que pode ser o medo de perder, então, a pessoa se ligando aqui, né? Querendo reverter dificuldades a dois, por quê? Sente que é uma energia que pode se perder e não é a pessoa que está querendo ver as coisas se perderem entre vocês, tá? É alguém pensando muito realmente a respeito de se resolver conflitos, olha, as brigas, os desentendimentos, né? Qualquer tipo de confusão aqui no chicote e a superação da cruz com a energia de espiritualidade aqui também, tá? Proteção espiritual aqui dos marinheiros e dos pretos velhos, então, a gente vê uma energia de limpeza, né? E de harmonia pra se deixar as coisas em paz, então, percebo ali a pessoa realmente nessa vibe com você, sabe? De reverter uma dificuldade, de superar uma circunstância difícil, né? E de mudar o foco das coisas. Também a pessoa que se coloca mais, né? Então, mais participativa, alguém pensando a respeito dessas questões, né? Então, levando tudo isso aí em consideração. E agora a gente vai para os sentimentos, esses são os pensamentos. Sentimentos agora. O 4 de copas, olha o ser de luz ali meio triste, né? Meio pensativo, meio melancólico ali. Vem a nuvenzinha, pega mais uma taça aí, ser de luz. Ah, não quero, tô de mal, né? Então, o ser de luz nessa energia aí, meio pra baixo. Depois vem o 10 de ouros, tá? Que já vai mostrar a situação realmente do quanto a pessoa queira reverter uma dificuldade. 3 de copas. Olha que lindo, né? Esse 3 de copas ali tem a reunião ali das moças tomando um drink, um festinha. E também temos o 8 de espadas aqui, tá? Bom, nos sentimentos, então. Como eu falei, logo de cara, né? A pessoa ali realmente se sentindo um pouco mal diante de algumas coisas entre vocês, né? Preocupações, uma certa melancolia aqui, né? Então, a gente tem o 4 e o 5 de copas na sua leitura, né? E isso daqui que leva ao 5. Então, realmente, muito das preocupações, dos problemas, deixando passar na frente. Também preciso dizer, de repente, uma dose de pessimismo mesmo, que tá batendo aqui pra ele ou pra ela em dados momentos, tá? Mas é a pessoa que sente que tem coisas que valem a pena com você, certo? O 10 de ouros, 10 de pentáculos que veio aqui na sua leitura, é uma carta de bastante prosperidade, né? De alguém que sente que vocês têm caminhos, que vocês podem se realizar juntos, que vem coisa boa pela frente. E, portanto, vale a pena realmente dar essa reviravolta aqui, né? Colocar por cima aquilo que está por baixo, tá? E aí, mudar essa energia aqui de preocupações, de tristezas do 4 pra uma celebração, pra festinha aqui do 3 de copas, tá? Essa carta também pode mostrar o quê? A saudade, o sentimento de saudade dele ou dela com você, né? Dos bons momentos, as lembranças, o passado ressurgindo aqui, né? E a pessoa querendo realmente providenciar novas lembranças, novos momentos, a 2 mais história pra contar, certo? A gente tem esse 8 de espadas, que fala ali de um sentimento onde a pessoa, às vezes, fica querendo mudar tudo mais rápido do que pode, na verdade. Então, essa carta é importante, por quê? Vindo no sentimento, ela mostra tudo que está nos pensamentos da pessoa, mas aqui, alguém também se sentindo de mãos atadas por alguma razão. Isso é importantíssimo de eu ter identificado pra te falar, por quê? Nós vemos muito das intenções, mas o tarot tá mostrando que nem tudo que a pessoa quer viver, ela pode viver agora. E isso é totalmente real, pra gente pensar na vida como ela é, né? Então, por exemplo, você pode ter as suas vontades aí, mas às vezes você tá num momento muito complicado, com problemas em casa, com problemas no trabalho e, sei lá, qualquer tipo de situação que te impede de você simplesmente fluir no seu caminho e ir fazer o que você quer fazer. Muitas vezes os deveres, as responsabilidades vão passar na frente e você vai ter que adiar as suas questões pessoais. Então, esse 8 de espadas pode mostrar o ser de luz um pouquinho nesse sentimento de querer mais do que poderia fazer agora. Então, vem uma vontade, sim, muito grande de a pessoa reverter dificuldades com você, né? De melhorar o clima aí. Vejo que pode ser, então, inclusive um medo de te perder, como eu falei, tá? Um pouco de ciúme que pode ter batido, sim. Não é pra todas as pessoas, mas sim, isso está na mesa. Então, pode se encaixar o seu caso, essa informação. Mesmo a pessoa distante, né? Pode ali ter ficado com uma pulga atrás da orelha ao ver alguém com quem você conversou, ao ver uma foto que foi postada, coisas assim, tá? Então, muito importante essa informação. Saiba. Então, se é uma pessoa que agora talvez não esteja te entregando tanto quanto você gostaria de ver, de uma entrega emocional, pode ser a pessoa que está passando por certos problemas e não está conseguindo focar completamente na parte afetiva, tá? Você saber disso te ajuda também a medir as cobranças, né? O quanto você vai querer cobrar aqui o Ser de Luz pra resolver, pra fazer as coisas. Talvez é a pessoa que não está no momento mais adequado pra ter as atitudes que gostaria de ter, tá? Vamos seguir nos sentimentos pra fechar pra você. Com o navio, o baralho cigano, a lua. Vou subir um pouquinho aqui, gente, o nosso jogo. Beleza. Aliança. E o cigano, tá? Então, essas cartas aqui, complementando agora os sentimentos pra você com o baralho cigano, mostram o quê? O navio, a pessoa querendo colocar a situação de vocês em um rumo diferente. Novos rumos, né? Novos ventos soprando aqui. A pessoa que te admira, que reconhece o seu valor. Mesmo que tenha se afastado, então pode ser na hora da saudade. Como eu te falei, lembranças estão aqui dos bons momentos e tudo mais. Então, bate a saudade. Eu venho, vejo esse emocional na lua falando mais alto. Um momento mais emotivo, né? Onde vem realmente essa energia. E aí a pessoa quer estar ao seu lado. Sentimento de poder conviver mais. Aliança. Símbolo de união, de parceria, tá? Mas olha que importante. Veio aqui a carta do cigano, logo abaixo, na mesma coluna de sentimentos, do oito de espadas. Onde eu te falei. Sobre, às vezes, a pessoa se sentiu de mãos atadas. Por quê? Gostaria de poder fazer mais, né? E talvez não esteja no melhor momento pra isso. E aí precisa ficar aqui na razão. De fazer o que está ao alcance. Não ficar prometendo sem cumprir, né? Não fazer loucura, tá? Então, eu acho assim, não é o momento onde você... Onde seria saudável pra você, por exemplo, esperar a pessoa fazer loucuras por você, né? Aquela pessoa que vai chutar a rotina. Não, quero te ver e... sabe? Aperta o F ali, esquece a vida e vai só pra querer ter um momento com você. Não espere tanto esse tipo de postura, tá? Porque eu tô vendo alguém aqui se guiando também pelo que sente que é possível. Pelo que dá pra fazer, né? A vontade é maior do que o que a mão pode realizar nesse momento, eu diria. É como a pessoa se sente. Daí vem esse sentimento de mãos atadas aqui, tá? E a gente pega... então, eu já te falei. Da proteção espiritual ali, né? Dos marinheiros e pretos velhos. E temos também o amparo de uma grande orixá que quer ir manjar. A mãe da geração. Fazendo nascer coisas novas. Transmutando aquilo que não tá bom, né? Porque ir manjar leva pro fundo do mar tudo aquilo que não presta. E lá essa energia é reciclada. A fonte maior da vida, né? Então, eu acho que assim, essas cartas mostram essa energia da pessoa que você mentalizou aí. Dele ou dela com você. Pensamentos e sentimentos. Vimos como tá a cabeça e o coração dele ou dela. Então, assim... É... Mas não afirmando ou deixando de afirmar as coisas que vão acontecer. A energia é essa. A partir daqui, se sabe melhor o que esperar. Se conhece mais das intenções, né? Dá pra saber o que a pessoa pode e o que não pode. O que quer e o que não quer, né? Então, tudo isso nós passamos. Nós navegamos aqui por essas ideias, tá bom, gente? Então, essa foi a sua mensagem. Eu vou fazer o seguinte ainda. Vou pegar um cartãozinho aqui do baú de mensagem pra você. Passando algo mais. Então, vem um pensamento do dia aqui pra você. Vamos ver qual é o seu cartãozinho. Tens um grande poder interior. Através do pensamento, use-o somente para criar o positivo. E terás sucesso em tua jornada. Então, uma mensagem aí pro seu dia que fala sobre o poder do seu pensamento. Então, direciona, afasta ideias negativas, pensamentos negativos. Não deixa isso te colocar pra baixo, não. Pensa que não é seu, tá? Aquilo que começa a te colocar muito pra baixo não é seu. São influências externas, né? Às vezes, coisas de... Pensamentos que a gente capta, energias, ambiente por onde a gente passa, sabe? Principalmente, essa questão de ambiente. Às vezes, você acorda legal, né? E aí você repara que quando você chega no trabalho, você tá se sentindo um lixo. O que que aconteceu? No caminho, né, gente? Alguma coisa aconteceu no caminho. Sei lá, o ônibus onde você subiu, o metrô onde você andou, uma pessoa que você cruzou, sabe? Então, assim, nessa hora, o que que você faz? Faz uma oração rapidinha ali, mental mesmo, sabe? Não precisa achar que tudo na vida é ritual, né? Ah, então quando eu chegar em casa, eu vou lá, eu vou acender a minha vela, eu vou fazer o banho de ervas. Aí já foi o dia. Você precisa de uma energia mais elevada ali, naquela hora mesmo, tá? Então, é o poder da mente. Faz uma oração, afasta a energia ruim, né? Pensa assim, eu sou mais eu, né? Deus tá comigo e pronto. É isso, certo? Então, o poder do seu pensamento aí pra guiar o seu dia. Beleza, galera? Vamos nessa agora, recolher aqui então. Pra trocar a pedrinha e trazer a outra opção da mesa. Agora sim, então sai a ametista, vem a bronzita, certo? E esses baralhos aqui que formavam, então, o monte da direita inicialmente no nosso vídeo. Bora pras suas cartas. Teremos, então, o ponto de partida no arcano maior que vai mostrar aqui o clima, a energia dele ou dela com você hoje. Como é que a pessoa tá? Acordou de bom humor ou tá num humor azedo aí, né? É a pessoa que vai dar flores ou que vai soltar os cachorros hoje? Qual é a maior possibilidade? Vamos ver. Nosso ponto de partida vem com a justiça. A justiça, nessa bela carta aqui, então vai falar de que tipo de energia dele ou dela com você. A pessoa mais no racional, certo? Um modo equilibrado de agir, bacana, uma pessoa constante, sem ficar mudando de ideia com tanta facilidade. Mas a pessoa também bastante pensativa, reflexiva, mas apoiada na razão. Pode te passar a impressão de uma pessoa um pouco fria, um pouco distante, né? Um modo prático de agir, falta de uma energia mais próxima de um romantismo, né? Por quê? É a pessoa mais no racional da justiça, pra entender melhor as coisas, né? Pra não deixar escapar detalhes, pesando tudo na balança ali, então a gente tem ele ou ela nessa energia aí com você hoje, tá? Mas de avaliar as coisas. Isso pode ser, assim, menos ação e mais avaliação, tá? Então, talvez a pessoa que não se permita tanto a viver, a fazer acontecer, mas tá nesse dia mais de inventário, sabe? Na situação, fazendo inventário, colocando na balança, pesando prós e contras, refletindo a respeito de tudo, mas essa é a energia aí. E agora, entrando na linha dos pensamentos, temos cinco de pentáculos, que já mostra, realmente, a pessoa pensativa ali, olha o tiozinho ali, caramba, olha o valor que vê a minha fatura do cartão, olha lá, ele preocupado olhando o boleto, né? Tipo isso. Aí, então a gente começa com cinco de ouros, agora o rei, tá? Vem ainda pra você o pagem de espadas, olha só, que bela senhorita. E o nove de ouros também. Bom, nós temos três cartas de ouros aqui, na sua linha dos pensamentos. Então, de fato, gente, como eu acabei de falar, né? Acabei de falar antes de colocar as cartas, a pessoa pesando os prós e contras, então, realmente, os prós e contras vieram de cara aqui nos pensamentos dele ou dela com você hoje. Exatamente nos cinco de ouros, o tiozinho ali olhando a fatura do cartão e pensando, Ih, lascou, né? Lá vou eu e o rei, né? Então, aqui seria os contras e aqui os prós no rei de ouros, que aí é a energia da prosperidade. Então, aquilo que vai mal, aquilo que vai bem, a dois, né? É o que tá na avaliação, é o que tá na balança da justiça aqui do ser de luz com você, né? Então, é a pessoa ali hoje, ó. Então, pode ser aquela pessoa que vai ser, assim, meio caladona com você, eu acho, tá? Um dia onde existe a tendência maior de a pessoa ficar mais quietona, querer ficar mais no próprio canto, por quê? Tá buscando essa compreensão, pesando as coisas na balança, né? Mas, digo, numa situação agora importante, aí pode te preocupar. Aí você pensa, ixi, você tá pensando demais, de repente tá lá saindo fumaça, então, né? Começou a pensar, tá fedendo é porque tá saindo fumaça ali da cabeça do ser de luz. E não sei não, aí isso já te preocupa, já te assusta, né? Mas eu vou te tranquilizar agora, por quê? Eu tô vendo essa balança pesar mais pro lado positivo, certo? Por quê? Vem aqui o nove de ouros, que é a carta dos prazeres, das coisas boas, da vida, daquilo que flui bem, de uma sensação de bem-estar importante, tá? E a pessoa, então, chegando à conclusão ali de que vale a pena apontar pra viver o que vocês têm pra viver, esse págino ou valete, né, que vem essa senhorita aqui, ela mostra o quê? A pessoa que tá disposta a viver alguma coisa, né, e que tá afim. Então, vejo, sim, essa energia da justiça, da avaliação, dos prós e contras, e pesando mais o lado positivo, ou seja, o que funciona entre vocês, e não o que deixa de funcionar. E ok, né, você não deve se ofender porque a pessoa tá vendo prós e contras. Você também, provavelmente, vê os prós e contras ao lidar com ele ou com ela, né? Você sabe o que é legal e sabe o que não é também. Então, é normal nas relações humanas isso, né? E é muito importante a gente ter visto que, pra ele ou pra ela, pesa mais o que há de positivo entre vocês, certo? Então, vamos pro baralho cigano agora. Seguindo ainda na linha dos pensamentos. As nuvens. Aqui, o livro. A árvore. E a torre, tá? Então, de fato, pode ser, né, a tendência maior é a de você lidar com uma pessoa agora que talvez não esteja no melhor dia, na maior disposição de fazer algo juntos, por exemplo. Apesar de ser sexta-feira, né, mas, enfim, cada um dentro das suas individualidades. Já vimos a justiça, então, que é mais da razão. Vimos essa questão toda do tarô. E o baralho cigano abre com a torre, que é uma carta que mostra, talvez, a pessoa ali mais no canto dela mesmo, né? Pensativa, analisando tudo, tá? E mais uma vez, veio aqui a questão dos prós e contras. Então, a pessoa tá muito nessa vibe mesmo hoje, né? Se você for puxar a conversa e perceber que a pessoa não quer assunto, é porque tá ali meio nas próprias reflexões, né? Sabe quando a pessoa tá ali meio absorvida pelos próprios pensamentos e mal escuta o que vem de fora? Pode ser um dia meio assim, tá? Pra ele ou pra ela. Então, já pra você entender qual que é o cenário, tá? Mas aqui no baralho cigano, então, a gente vê as preocupações também que estão nas nuvens, na mesma coluna ali junto com os cinco de ouros, né? Mas a gente percebe aqui os aprendizados, o que a pessoa tem aprendido da vida com você pra resolver, pra aproveitar melhor a parte boa, pra entender como conduzir, o que precisa melhorar. E é a pessoa realmente chegar na conclusão de que vale a pena porque vem a árvore no baralho cigano, tá? Que é a carta de progresso, daquilo que nos leva pra frente, né? E nos traz frutos. Então, é a pessoa pensando em prosperar com você e essa prosperidade que já estava lá no rei de ouros também, né? Então, é um dia de se pensar muito a respeito das coisas de fato aqui pra ele ou pra ela com você e tá pesando mais do que vale a pena. Então, você não deve se preocupar, tá? De repente, se você não passa por essa consulta comigo, você se preocuparia. Por quê? Você vê a pessoa meio sem querer muito papo, né? Sem querer conversar direito, monossilábica, aí você já vai pensar besteira, né? Ih, não tá afim? Ih, não sei o quê? Tem outra, né? A gente já começa, a cabeça do ser humano é assim, né? Pra pensar besteira, a gente, ah, beleza. Então, isso daqui te ajuda a entender o que tá acontecendo, até pra te dar mais calma aí pra tocar o dia, tá? Vamos nos sentimentos agora. Li pra você os pensamentos. Sentimentos. Bom, gente, aqui nós temos o sentimento de alguém que quer estar mais com você. Tá chegando a essa conclusão. Essas cartas, eu acho que além de falarem do dia de hoje, podem refletir muito um período que ele ou ela tem passado aqui, relacionado a você. Se você percebe que é a pessoa que anda meio distante, né? Meio caladona, sem querer muito assunto, parecendo que tá fugindo. Pode ser que a pessoa tava precisando ganhar um tempo pra pensar e, de fato, até te evitando mesmo, mas por essa necessidade individual. Tô percebendo muito dessa sacada aqui pra te falar. Isso pode te ajudar a entender o que tem acontecido, né? Então, foi importante eu te falar. E aí a gente vê a pessoa chegando às conclusões que precisa chegar com você, de vale a pena ou não vale, no fim das contas. É a resposta de que vale a pena. Essa percepção que eu tô vendo aqui, dele ou dela com você. E a pessoa querendo promover mais da troca, querendo fazer fluir mais dos sentimentos, né? E vendo horizontes entre vocês, tá? A gente tem aqui no seis de ouros, essa questão da troca, de se contornar prejuízos, né? E mais participação. Tenho aqui os sentimentos fluindo nessa rainha de copas, tá? Que às vezes pode vir um pouco também de uma maneira exagerada, com uma certa ressaca aqui nesse três de copas. Mas isso é proveniente também de bons momentos, de coisas boas, daquilo que a pessoa vê que vale a pena viver com você. E todos esses sentimentos levam a esse finalmente aqui do três de paus, que é o de a pessoa levantar a cabeça e realmente pensar no horizonte com você, né? Concluir, quer saber? Vale a pena, tô afim, vou lá, vou viver, né? Vou viver essa situação aqui. É esse tipo de sentimento, de querer viver o que tem pra acontecer entre vocês, tá? Isso daqui, gente, só frisando, tá? Não é o querer viver, então vamos lá e pronto, bora hoje mesmo. Não, né? Até porque a gente tá vendo a pessoa ali, provavelmente, precisando mais do próprio espaço pra pensar, pode ser a conclusão desse, até mesmo dessa fase. Não só do que está nesse dia, mas sinto que as cartas estão retratando aqui o que foi uma fase dele ou dela. A pessoa que precisou se retirar um pouquinho das coisas a dois pra ter esse tipo de entendimento, certo? Vamos ver o baralho cigano, complementando os sentimentos pra você, só subir um pouquinho aqui o nosso jogo. Pra as cartas dos sentimentos entrarem aqui agora, então. Aí vem a criança, o baralho cigano, a carta do sol, o trevo, e a luz. A gente tem aqui, né? Realmente alguém que tá sentindo que vale a pena, querendo viver o que tá surgindo, aí o que pode surgir entre vocês. Pode ser a pessoa que até mesmo se afastou e se reaproxima, então. E aí eu te expliquei o porquê desse afastamento, né? O que aconteceu, afinal, a gente viu alguém precisando entender as coisas. E não leva a mal, você não deve se ofender com esse tipo de postura, muitas vezes, de alguém, tá? Você também, talvez, tenha a sua necessidade, em dados momentos, de se afastar um pouco, né? E porque você tá precisando realmente ficar na sua, entender o que tá certo, o que tá errado, organizar as ideias, tá? Então, vejo, aqui a pessoa tendo passado por essa fase, por essa necessidade emocional. E aí tá, agora, realmente numa abertura maior, porque vem a criança, né? Já falei pra você de alguém olhando pro horizonte, as perspectivas relacionadas a você, aqui nesse 3 de Paus. Também na criança do Baralho Cigano, né? A carta que sempre fala sobre a esperança, um futuro pela frente. A pessoa se lançando mais pra viver. A criança é a espontaneidade, né? Então, é alguém nesse sentimento espontâneo de viver, de experimentar, de querer conhecer, que é o que uma criança faz, né? Alguém sentindo aqui com você um caminho que vale a pena, de realizações, né? Uma pessoa otimista, aqui, no trevo, tá? E a carta da lua tá falando a respeito de uma conexão emocional, realmente. A pessoa entrando aqui mais nessa energia de fluir as emoções com você, a partir dessa razão toda que bateu e que ajudou a organizar o que precisava organizar. E agora é a pessoa sentindo que tá na direção certa. Então, é a pessoa que se entrega mais, que se permite mais, tá? Então, essa é a energia, com base nisso que nós vimos hoje, pensando numa sequência, tá? A gente tem coisas muito boas, o que se pode esperar daqui, sem dúvida alguma. Então, foi uma leitura bem interessante, né? Claro, a gente sempre precisa dizer, é coletiva, você tem que trazer pra sua realidade, né? Ver o quanto as coisas se encaixam aí pra você, certo? Isso é sempre muito importante pra você aproveitar bem, tá? Vai ter vez que você vem aqui comigo e você vê uma identificação muito grande nas cartas. Como eu falo, às vezes você pode ter a sensação de que você tá aqui na minha frente, que eu tava lendo as cartas individualmente pra você. Outras vezes pode acontecer, você vai sentir, ah, hoje não bateu, mas tudo bem. É normal, é leitura coletiva, certo? Mas, de qualquer modo, essa é a leitura, então, mostrando aqui a energia, os pensamentos e sentimentos dele ou dela com você hoje. Como tá a cabeça, o coração, quais as ideias que estão surgindo, essas, tá? Então, a partir daqui, nós temos sim situação que vale muito a pena, ok? E tem proteção espiritual aqui também, tem a linha das crianças, força de renovação junto com Oxalá, tá? Então, mesmo casos que parecem perdidos, muitas vezes, relacionamento que parece perdido, você fala, ah, isso aqui já descambou, né? Acho que não tem mais conserto, deu PT o negócio, né? Não, a gente vê, né, a força de Oxalá de renovação, de se voltar a acreditar naquilo que parecia perdido, porque vem uma energia, né, que nos ergue, que nos levanta pra continuar firme naquilo que é um propósito de vida, muitas vezes, né? Então, nesse caso, leitura afetiva, naquilo que a gente tem o desejo de viver com base em um sentimento, tá? Então, essa força de Oxalá é renovadora, traz aqui também um amparo, né, muito importante pra gente sentir que tem muito pra dar certo, tá bom? Então, essa foi a sua leitura, pra fechar com você, vou trazer um cartãozinho ali do nosso baú pra ver um pensamento do dia, um pensamento do dia, uma ideia que você vai cultivar aí pra hoje, combinado? Então, vamos ver aqui, ó, cultive a paciência, a cautela e reflita sobre a situação com equilíbrio. Então, de repente, até mesmo a mensagem do cartão tá tratando sobre o que nós falamos aqui no seu jogo. Cultive a paciência, quer dizer, não espere tudo pra hoje também, né? A vida tem o seu tempo certo pra cada coisa e geralmente não é o tempo que nós queremos, porque o nosso tempo, de preferência, seria pra ontem, né? O ser humano é assim, eu quero e eu quero agora, não quero ter que esperar. Esperar é chato, né? Mas aí, a paciência a gente sabe que é necessária, isso é da vida adulta, né? Então, cultive a paciência, a cautela, reflita sobre a situação com equilíbrio. Isto o levará a atingir o objetivo desejado. Então, olha aí, a gente já tem as coisas sendo apontadas realmente numa direção onde você quer trilhar. As dificuldades, olha aí que bonito que eu vou dizer agora. As dificuldades existem para nos tornarmos vencedores e não pra nos vencer, tá? Então, se tá difícil aí o trem pra você, é porque é pra te tornar vencedor, é pra te tornar vencedora. Não significa que as dificuldades vão te derrubar. Então, isso te dá uma energia pra você seguir firme, pra você lutar, pra você não desanimar, até pela proteção de Oxalá, que é de renovação da fé, das nossas crenças individuais, do nosso olhar pra vida, tá? Então, passa o dia de hoje nessa energia, nessa vibração. Isso vai te ajudar em todos os setores da sua vida, não só na sua questão amorosa que foi abordada aqui nessa consulta. Tá certo, gente? Então, fechamos assim essa consulta, que possamos seguir aqui, então, nesse amparo espiritual, na força cigana, na bênção de Santa Sara, né? E que Oxalá também nos abençoe a todos hoje. Muito obrigado pela sua presença. Levanta aqui só pra dar um tchauzinho. Então, um beijo, um abraço e até a nossa próxima consulta no canal. Tchau.